Hoje o canal da Africanidade se fez presente aqui no aeroporto internacional da cidade da Beira. Local S que irá receber a urna contendo o resto mortal do então edil Devis Mbepo Simambo. Recordar então que o Devis Simambo nasceu no dia 7 de fevereiro de 1964 na Tanzânia. O político foi evacuado no sábado, no dia 13 de fevereiro do ano 2021 para o hospital lá na vizinha África do Sul. E no dia 22 de fevereiro foi anunciado que o edil perdeu a vida. E hoje dia 25 de fevereiro a urna contendo o resto mortal do edil chegará aqui na cidade da Beira. Moçambique produz muito, mas não há políticas, estratégias de promover empresas que possam escoar os produtos e fazer a comercialização. E o MDM quer fazer isso. O que nós queremos? Que haja uma agricultura resiliente, mitigação às mudanças climáticas. E o MDM quer fazer isso. A urna contendo o resto imortal do então edil Devis Simambo estava marcada para chegar na cidade da Beira às 13 horas. Mas não foi isso que aconteceu. A urna só chegou na calhada da noite, me refiro das 20 horas. Mas os munícipes, assim como o canal Africanidade, estiveram lá presentes para registrar esse momento. Mesmo cansado, com sede e com fome, nós ficamos lá presentes para registrar isso para vocês. Então, nesse momento, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito no canal, tá bom? Fique aí, assista o vídeo até o final. Fique aí, assista o vídeo até o final. Este mandato é mandato de um povo soberano, ao qual sigilamente empresto a minha voz e os meus conhecimentos adquiridos para servir a nossa Beira. Ajudem-nos. Esta Beira é nossa. Esta Beira é de todos nós. Estejam do nosso lado sempre, para que juntos possamos desenvolver a Beira, pensando nas futuras gerações. Sim, podemos desenvolver a Beira. Eu vi com os meus olhos o problema da educação em Moçambique. Nas zonas rurais, onde temos 70 a 80% da nossa população, praticamente não há escolas. Crianças a sentar no chão e a madeira a ir embora. Muitos profissionais da saúde correm o risco de apanhar doenças infecciosas, porque não tem material de proteção. Por isso o MDM vai introduzir seguro de vida a todo o pessoal que trabalha na saúde. É uma forma de proteger aqueles que são vulneráveis face à situação que trabalham. Moçambique produz muito, mas não há políticas, estratégias de promover empresas que possam escoar os produtos e fazer a comercialização. E o MDM quer fazer isso. O que nós queremos? Que haja uma agricultura resiliente, mitigação às mudanças climáticas. Não se pode admitir deixar cair a Beira. Porque esta é uma cidade que influencia a Interland, influencia os países vizinhos, influencia o crescimento e desenvolvimento do país. Nós, a nível do Masterplan da Beira, avançamos com o pacote de construção de casas de baixo custo, casas econômicas, no bairro da Marasa. Temos lá 500 hectares, vamos construir 25 mil casas. É um passo. Com essas 25 mil casas, vai permitir que a Beira consiga construir, fazer os aterros, arruamentos, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, rede de saneamento, rede de drenagem. E as populações terão as suas habitações ali. Ali não haverá inundações. E as populações terão as suas habitações. E as populações terão as suas habitações. E as nossas habitações. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Não se pode admitir de deixar cair a beira Porque esta é uma cidade que influencia a interlente, influencia os países vizinhos, influencia o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós, a nível do Mastaplan da Beira, avançamos com o pacote de construção de casas de baixo curso, casas econômicas, no bairro da Marasa. Temos lá 500 hectares, vamos construir 25 mil casas. É um passo. Com essas 25 mil casas, vai permitir que a Beira consiga construir, fazer os aterros, arruamentos, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, rede de saneamento, rede de drenagem. E as populações terão as suas habitações ali. Ali não haverá inundações. Eu vi com os meus olhos o problema da educação em Moçambique. Nas zonas rurais, onde temos 70 a 80% da nossa população, praticamente não há escolas. Crianças já sentaram no chão e a madeira a ir embora. Muitos profissionais da saúde correm o risco de apanhar doenças infecciosas porque não têm material de proteção. Por isso o MDM vai introduzir seguro de vida a todo o pessoal que trabalha na saúde. É uma forma de proteger aqueles que são vulneráveis face à situação que trabalham. Moçambique produz muito, mas não há políticas, estrategias de promover empresas que possam escoar os produtos e fazer a comercialização. E o MDM quer fazer isso. O que nós queremos? Que haja uma agricultura resiliente, mitigação às mudanças climáticas. Deves Simango começou a produzir que ser leito para servir a beira é uma responsabilidade acrescida que muito agradece aos munícipes locais e prometeu tudo fazer para respeitar e honrar este contrato social. Por isso, este mandato é mandato de um povo soberano, ao qual singelamente empresto a minha voz e os meus conhecimentos adquiridos para servir a nossa beira. Ajudem-nos. Esta beira é nossa. Esta beira é de todos nós. Estejam do nosso lado sempre, para que juntos possamos desenvolver a beira, pensando nas futuras gerações. Sim, podemos desenvolver a beira. De 5 anos de idade. Fato que mereceu uma saudação especial pela ocasião. De 5 anos de idade. Fato que mereceu uma saudade. De 5 anos de idade. Fato que mereceu uma saudade. Fato que mereceu uma saudade. Fato que mereceu uma saudade. Fato que mereceu uma saudade.